Música Irmãos, toca tudo, análise abriu Abriu o porto, tirava, dobrou pra fora, gajou É moeda São José, é toro duro Rio do Pio, sensacional garoto Adoro o segredo, esse vale, visto e bom Amigo, abriu o porto, tirava, dobrou pra fora, gajou É bandeira da Zebul, nossa senhora, o toro pulou, sacudiu É moeda do município, sensacional, espetacular, batipada Adalto Severo, aqui o sistema é pronto Uma salva de palmas, Gilberto Cristian Adalto Severo Amigo, abriu o porto, tirava, dobrou pra fora, mandra, que é toro duro, vai lá Nossa senhora, a moeda São José, sensacional, espetacular, batipada Bom dia lá em cima, quero ver Abriu, abriu a porteira, pois pra fora, gobi É toro pesado, a moeda São José, tá frio no cowboy, tá frio no cowboy Sensacional, espetacular, batipada De Pampolim, na São Paulo, para o Brasil Adalto Severo, na sonoplastia, DJ Maionese Abriu a porteira, pois pra fora, não é assim? Capricha, milé, atorio pesado, barra da São José, rio do peor Essa senhora vai parar no boy, sensacional O Brasil manda para essa linda cidade Um dos melhores narradores de rodeios Com vocês, Adalto Severo Abriu, abriu, viajou o Tiaguinho, você é sensacional Ele fez uma linda na quinta-feira, golosso, maroto Aperta a perna, não deixa escapar Aperta a perna, não deixa escapar É Faldirão, é Faldirão, de Oliveira, é Félia, Carvalho, de Aparecida, de Goiânia, é Touro, Canadá É noite de sábado, é a terceira noite do rodeio da Padroeira Nossa, nota, nota, vem chegando a nota, 83 pontos para Tony Agradecendo a cobertura dos sites paranaíba.net Aperta a perna, é Portão, casa do Carcoeiro Vamos lá, menino É Touro, Bang, Bang, é a companhia São José E a jovem, menino Vou agora, vou começar só junto Já com o braço, menino Já com o braço, menino Já com o braço, é de Paranaíba Olha só, do cabelo da presença, é tão linda Alessandro, 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 Alessandro O Claudio, o cartão de Paranaíba Ouro, Bang, Bang, da São José Palmas ao menino So good, so good, I gotta hear A nota tem chegando a nota, 83